Uma novidade chamada extensão adesiva que está fazendo o maior sucesso. Eu soube dessa técnica que uma cabeleira de São Paulo chamada Luciana Oliveira, preocupada com a alopecia, ela acabou inclusive aperfeiçoando uma técnica que existia na Europa e ela desenvolveu um jeito de usar uma cola que não agride o cabelo e eu experimentei. Quando todo mundo falou, ah, botou o cabelo comprido, foi em março, quando essa nova técnica começou a aparecer, eu pedi que ela vinha aqui, eu quis testar para ver como é que funcionava e funcionou, claro, por isso que eu estou recomendando para vocês. E eu fiquei aí uns dias com esse cabelo, sem sentir o desconforto daquele negócio de quem faz alongamento, que puxa a raiz do cabelo, é um negócio assim, você ouviu falando aí que quem faz conhece, às vezes demora 8, 9 horas para você conseguir ter a cabeça, o cabelo comprido, todo arrumado, a cabeça inteira. Esse negócio aí eu fiz praticamente a cabeça toda e durou, sei lá, 15, 20 minutos, meia hora, de março. Rapidinho, caramba! Aí eu pedi para o Bruno ir lá para mostrar como é que funciona esse aplique adesivado, que não sai, você pode alongar a cabeça, tudo, quer ver? Vai ver o que ele descobriu, Rodolfo. Eu vim aqui a São Caetano, em São Paulo, para mostrar uma nova técnica que todo mundo está falando. Vamos ver que é uma coisa revolucionária, que é uma maneira diferente de colocar o aplique no cabelo. Os homens preferem as mulheres de cabelo comprido, é verdade isso ou não? Sim. Homem brasileiro o quê? Principalmente, porque ele tem aquele negócio de máscara, de chave no cabelo. Ah! Mas sai o cabelo na mão! Não, não sai, ele não sai. Não tem perigo. Vocês todas já testaram, né? Os bops já arrancaram o cabelo de todo mundo aqui, é ou não é? E a Aline usa o aplique há quanto tempo? Um ano e meio. Olha só, vamos ver o cabelo da Aline? Que ela tem o aplique, né? Isso, ela tem o aplique, o cabelo dela. Ele está muito ralo, devido à cirurgia que ela fez, né? Então o cabelo dela está bem pouquinho e... E a Aline veio fazer uma manutenção. E qual é a diferença entre essa técnica e o adesivo que já existe há tanto tempo no mercado? Então essa técnica, ela é costurada e tem uma alta resistência a calor. Ela prende aqui, né? Ela cola o cabelo e o cabelo cresce e vai descendo o aplique, né? Para ele mover, a gente demora no máximo 10 minutos e a aplicação dele entre 15 a meia hora no máximo, dependendo da quantidade de cabelo. A manutenção varia entre 30 a 90 dias. Então depende muito do crescimento de cada um. A peça vem inteira, a gente recorta ela conforme o tamanho de cada cabeça e a gente adesiva respeitando a nocente natural do fio. Ó, eu tenho um adesivo aqui, a gente remove a fita. A colocação é muito rápida, ó. A gente encaixa o cabelo, pede para a cliente segurar, né? Segura. A gente alinha, o produto pode ir bem próximo da nascente mesmo, da raiz dela. Rola dos dois lados. Aí a gente coloca uma faixa por baixo. Essa transparência aqui de cabelo dela é o que vai sustentar essa tela. Então esse adesivo é um adesivo cirúrgico, tá? Olha só que espetáculo, muito bem. E tem um segredo. Caramba, a maneira de... Eu gelorei com a cor. Aí você deve estar se perguntando, quanto custa, né? A inspeção adesivada custa em média R$ 1.200,00. E aí o Bruno conseguiu três mulheres lá que colocassem um clique para mostrar como elas eram antes e como ficaram depois, já que a extensão é uma mudança e tanto, né? Dá uma olhada. Aninha, eu tô aqui com as nossas três damas, nossas três cobaias, né? Já que agora elas são todas cabeludas, todas princesas, né? Olha só. Lembra, gente? Cabelo dela era curtinho. Pena Maria, eu encontrei aqui, assim, no salão, por acaso. Vem cá, Bolete, Bete, Bete, Bolete. A Bete Bolete, que era dançarina do Bolinha. E vem cá, você também coloca o aplique, né? Só que o caso da Bete é mais sério, né, Bete? Por quê? Porque durante esse tempo todo em que você trabalhou no meio artístico, você foi botando cabelo, tirando cabelo, botando cabelo, tirando cabelo. Uma vida, colocando cabelo, tirando cabelo e aí acabou com o meu cabelo. Umas entradas bem pronunciadas aqui eu tenho e aí eu tenho que viver com a Manda Mena. E agora ela está mais bolete do que nunca, não é? E aí eu não resisti e pedi para a Luciana Oliveira, que é a cabeleireira, e também terapeuta capilar, daí ela ter desenvolvido, venha cá, Luciana, trabalhado tanto para desenvolver essa técnica, que agora não tem mais erro. Queria muito te cumprimentar pelo trabalho. Você é visagista também, né? O meu foco, na verdade, não é nem o visagismo hoje. O que me encantou nesse curso de visagismo e terapia capilar foi mais a parte terapêutica, o cuidado do couro cabeludo de cada um. A gente tem algumas imagens aí do que acontece, né, quando o buco capilar é puxado de uma forma errada durante muito tempo. Tanto é que quem já fez algumas técnicas sabe o quanto dói durante 15 dias, você não consegue nem colocar direito a cabeça no terceiro, porque onde nasce o cabelo, ele tem um... Eu aprendi isso com ela. Sim. Ele tem um caminho, ele tem uma direção para onde nasce. Os cabelos daqui nascem para baixo, tem gente que tem roda ruim, então nasce um para cada lado, assim. Quando você entorta e força esse cabelo, né, a ficar grudado numa outra direção, machuca o buco, que é a casinha do pelo, como eu estava te ajudando, te explicando de novo. Sim, sim, sim. E aí ele inflama, não é isso? Na verdade, o nosso folículo, né, ele é ligado a vasos, vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Quando é forçado esse fio, pode ser um fio. Você sente uma dor. Aquela dor é as veias que se desprendem do folículo e começam a dilatar. Então, o que acontece lá dentro? O nosso organismo, ele cria uma defesa, e essa defesa é a queloide. E o folículo, ele implantado lá dentro, você puxando ele, sem ele estar na nascente, na fase de queda dele, você vai criar essa lesão, e dentro do folículo cria essa queloide. E aí não nasce mais que o fio. Não nasce, ela vai tampando, ela vai, na verdade, ela vai se estreitando. O fio, ele vai se estreitando conforme vai... Sendo puxado. Isso, sendo puxado. E aí, essa técnica aí, eu provei, então eu posso dizer pra você com tranquilidade, que realmente não dói, né. Eu queria mostrar aqui pertinho, aqui, você trouxe uma menina pra gente demonstrar, né. Sim. Vem cá, Renata, senta aqui. Aí, aí a Renata, a Renata já tem o cabelo comprido, não tem nada aqui. Aí, eu vou mostrar a Renata pra vocês, que até o final do programa, a Luciana faz um trabalho aí, porque demora muito pouco tempo. Eu já tenho até um cabelo parecidíssimo com o da Renata. Pra gente entender melhor, esses cabelos aqui não eram tecidinhos assim, olha, como ela tem aqui. Um cabelo costuradinho no outro, tá vendo? Eram cabelos soltos, que vinham com uma fita aqui e aqui, bem ralinho. Aí, essa técnica já existia. Ela desenvolveu e fez uma coisa melhor. Quer dizer, vem aqui, já com o cabelo que não sai, e ela vai prender o cabelo, como você viu na matéria do Bruno, o cabelo que nasce, no local que nasce, no caminho que nasce, na direção que nasce, do lado de cá. E o outro vem por cima, então fica preso entre os dois cabelos. Isso, é como o cabelo da pessoa fica no meio e as telas, elas ficam uma embaixo e outra em cima. E não sai. E o que é mais difícil, não sai. Você aplica um pra mim, um pedacinho pra mim? Sim, aplico. Então, é... Você vai só alundar o dela e dar mais volume. Vou fazer um preenchimento aqui, pra que ele, a ponta dele, não fique tão rala como ele está. Vai dar um volumão, aquela igual de menina de novela, né? E você, quando coloca, você tanto pode colocar o adesivo inteiro ou um pedaço só, dependendo do caso e da necessidade de cada uma. Assim, nesse caso dela, elas colocam mais pra um preenchimento mesmo e ter aquele aspecto mais saudável nas pontas, né? Aí eu venho, corto, meço aqui, né? Isso. Corto. Como a nascente dela, ela... A nascente vem direcionada toda pra baixo. Você obedece a essa linha? Eu obedeço. É. Respeito ao crescimento natural dela, dos fios, né? Ela separa outro pedacinho de cabelo, mas bem fininho ali, olha, pra poder ficar como se fosse um sanduíche. Isso. Entendeu? É isso que vai fixar. Aí eu removo aqui a... A fita. Isso. O fio, né, que tá escondendo a colinha. Isso. Que é uma cola cirúrgica, como você bem disse. Aqui ela vem, ó. Pra que a gente já me ajuda a segurar. Segurei na frente. Isso. Aqui eu desço, ó. Eu posso encostar mais próximo do... Do... Da raiz. Da raiz dela, porque como eu tô respeitando essa nascente, como eu tô respeitando essa nascente, isso aqui não vai causar dor e nem fração, né? Ah, e aí, ó. Ó, tá vendo? O fio vai descer junto com os outros, ó. Ele fica junto já. É, ó. Ele vai... Tá vendo? Entendi. Então eu desço... É só descer. Por isso que ele quer um método confortável, ele não causa dor, porque ele vem direcionado na nascente dele, né? E pronto. Eu vou deixar você trabalhando, tá bom? Enquanto ela termina aqui, eu vou chamar um amigo meu que vocês já conhecem, inclusive, né, que é a Marcio Granato, que é meu cabeleireiro junto com o Mauro Freire, que trabalha com o Mauro. Marcio Granato. Marcio Granato. Tudo bem, Marcio? Marcio Granato. Marcio Granato. Ele é que faz os meus arranjos cabelísticos aqui. Ele que fez o meu também. Adorei. É, você tá linda. Eu dou linda. Eu dou linda. Eu dou linda. Eu dou linda. E aí eu queria... Eu, quando eu comecei a conversar com o Marcio, eu falei, eu vou te apresentar pra Lu, porque é um negócio novo. Eu praticamente não uso mais a pli, mas eu acho que pode ajudar muita gente nessas informações. Aí, de repente, ele me mostrou uma técnica que eu também não conheci, por não usar há muito tempo e por ser nova também, que são anéis de alumínio revestido com latex. Como assim? Que também não usa cola. Aí ele me chegou com essa novidade, eu falei, vocês precisam se conhecer, porque uma coisa complementa a outra. E aí, ó, são uns anezinhos assim. Olha que loucura, gente. Que não usa cola nenhuma. Esse não tem alumínio. Tem dois formatos. E o outro que tem alumínio, que tem silicone por dentro. Como é que você descobriu essa técnica? Então, na verdade, Ivana, uma amiga minha tinha uma necessidade de alongar o cabelo e a gente não tinha tempo. Ela falou, nós pensamos, assim, que tal pegar um anelzinho, substituir a cola, substituir o tic-tac e aí substituir aquele internaçamento que mostrou no VT, que era aquela costura com a agulhinha. Que acaba puxando o cabelo. É. Aí a gente prendia, não prejudicava o cabelo. O cabelo é rápido, tem uma durabilidade tão quanto os outros e a gente resolveu fazer. Aí foi aprimorando, aprimorando. Aí eu falei, olha, eu agora atualmente só faço das coisas que eu experimento. Atualmente, eu sempre fiz isso. Então, eu falei, então vamos fazer uma coisa. Vamos colocar? Cobanha. Pra gente, foi cobaia. Tanto fui cobaia da Lu, quanto fui cobaia dele. Aí eu falei, então vamos experimentar. Mas eu não queria colocar cabelo longo. E nós tingíamos o cabelo e o cabelo ficou todo mais claro, né? Ficou todo... Mais loiro. Mais loiro. E faltava esse meu acabamento escuro aqui, esse contorno escuro. E aí com essa técnica, eu inclusive tô com ele agora, com essa técnica que ele vai te mostrar já já, depois do intervalo, enquanto a Lu vai fazendo ali, que você vai se surpreender muito, e é muito rápido, tanto pode pôr o cabelo assim, pôr o cabelo assim, pôr o cabelo liso, pôr o cabelo dela, você pode escolher da forma que você quiser. E é muito... A gente tá querendo é simplificar a sua vida aí com saúde, tá bom? Eu vou lá pra Jala, depois que eu vou ter lá. Ninguém se mexe ali, pôr. Cara me pôr demais. Agora deixa eu enxergar aqui no março pra mostrar uma outra técnica. O meu também é outra técnica agora, o que que é o meu? Você não aplica e ficou lindo. Eu tô agora igual o Davi Luiz da seleção. Pois é. Aí o varejão do basquete. Nossa, tá cuidadinho esse cabelo. E você tá onde, Ana Maria? Eu? Ah, eu tô lá atrás. Ana Maria? Oi. Até você. Eu tava perguntando pro Março, né, e pra Lu, se a gente pode usar essas técnicas que não agridem, né, o burro capilar, com cabelos mais crespos, aqueles cabelos que é tão comum aqui no Brasil, que eu acho tão bonito, né? E ele disse que pode, é o mesmo jeito, né, Lu? É a mesma coisa, né? E o seu, eu quero ver como coloca, porque eu não vi, da Lu eu vi como coloca, do seu eu não vi como coloca. Você pega um pedaço, aí você abre um espaço aí na... A técnica, né, é muito parecida com a da Luciana. A única coisa que vai diferenciar é a maneira que prende, não é um adesivo, é um microlink. Na verdade, esse microlink, ele é usado pra fazer aquele mega ré, mas só que sem a queratina, preso com ele. Mas o que mexinha, o que mexinha. Agora você faz num fio todo, demora muito menos tempo. Menos. Aí o que acontece? Fiz a divisão. Fez a divisão. O sistema mediu, cortou, aí você vai ajudar, você é uma ótima cabeleireira. Sou ótima cabeleireira. Eu, se eu não fosse apresentador de televisão, ia ser cabeleireira. É verdade. Aí, eu corto o cabelo aí, deixa bravo. Eu corto o cabelo de um CC. Adoro, ó. Segura aí, desse aqui, desse lado, desse. Você segura no lugarzinho onde vai e vai pegar o tal do microlink. O microlink, vou escolher o microlink da cor, mais ou menos da raiz, entre um preto marrom. Ah, porque tem clarinho. Ah, e aí, olha, depende da raiz do seu cabelo. Se for clarinho, você usa o microlink clarinho. Se for escuro, o microlink escuro. Isso. E está faltando o clipe. Então, não, daí o que acontece? Como o meu, eu colocaria o marrom aqui. Mas como aqui no marrom não tem o silicone, eu vou escolher o preto que dá um fundo legal. Vou pegar o microlink. Essa agulha é uma agulha própria para cabelo. Espera aí. Ah. Não, é uma chavinha. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. É, eu estou vendo. Olha lá no ar. Olha o ar. Ah, entendi. Ela vai, engancha e volta. Entendi, entendi. Tá. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Me ajuda só numa coisinha. Segura o card. Se para com a mão. Segura o card. Deixa eu mostrar aqui. Aí colocou o microlink aqui. É isso? Isso. Vai lá no cabelo. Enviou. Segura o microlink, tá? Com o dedo. Puxa os dois cabelos. O de baixo e o de cima. Ana, foi o outro. Isso. Vamos lá. Eu, na verdade, assim, a quantidade que eu tenho aqui, eu posso respeitar em média de 4 a 5. Ah, põe pouquinho. Pouquinho. Mas não está a pena. Será que você vai ficar bem pouco tempo com essa extensão? 3 pontos, tá ótimo. 3 pontos, tá ótimo. Então vamos lá. Aí eu pego isso aqui de novo, tá vendo? Ó, tô. Deixa eu ver. Tá. Aí, macio, chupo. Vou lá dentro. Puxou, ó. Puxou, tá. Puxou, veio o cabelo dela. E, gente, não dói nada. Não puxa nada, porque também obedece o sentido de nascimento do cabelo. E é muito pouco o fio. Agora vai, agora vai. Vem, pegou o alicatinho. Tá, pegou o alicatinho, vem. Segura ali. Sobe. Sobe e prende. Ele amassa. Isso, e não dói nada. Você não sente que tá com o microlip na cabeça. Eu devo ter uns quatro aqui, né? Uns quatro, cinco. Acho que é isso que eu botei. Duas extensões. Puxou, duas extensõezinhas bem pequenininhas. Então você tanto pode fazer pra complementar o seu cabelo, pra dar volume no seu cabelo, pra deixar mais longo. Pode ser cabelo cacheado, pode ser cabelo... Aí já tô com ele. Aí, ó. Vou chamar nele, hein? Pode tentear, pode fazer. Não cai. Não cai. Só coloquei três pontos, sabe? Porque ele, de repente, queria ficar só uns dias pra uma festa. Coloquei. Tá. Cortou três pontos e aí continua fazendo. Aí continua. E vai até o quanto quiser e do jeito que ele quiser. Na verdade, assim, uma coisa que eu gosto dessa técnica, que é tiras finas, Ana. Não é... Pode ser cabelo curto também, que eu acho. Qualquer uma delas pode ser cabelo curto, né? Mas pode ser ou pra encompridar, ou pra ter pra... A diferença dela, dessa técnica, se eu fosse... Segura aqui pra mim. Olha, se eu fosse colocar o ticicac... Esse aqui é o que a Irene Ravati tá usando, que é o ticicac. E também é ótimo. E também é bom pra quebrar um galho na hora que precisa. E eu quero sair pra uma festa, né? Esse também é um adentro de cabelo. Você põe pra passear. A hora que chega em... O duro é o problema lá que falaram, né? Que a menina falou. Depois de dar uma noite muito caliente... E for puxar demais, se o namorado for puxar demais, não pode. Eu posso pegar essa tela sem esses tic tacs e colocar com o crew link. Ah, entendi. Você pode usar isso como... Exato. Você tira o tic tac e usa o... Mas aí depende do cabelereiro, né? Aí depende do cabelereiro que vai comprar e tal. E aí, esse também é... Na verdade, é a mesma velocidade, praticamente, de quem faz tic tac. Quem faz tic tac já sabe disso. A única diferença, que é o quê? Você passa a mão, você sente mais. O dedo não sente nada. Aqui você sente, aqui você não sente nada. É a única diferença. Então, assim, é muito mais agradável. Eu adorei as duas técnicas. Eu queria mostrar um trabalho aqui da Lu. Vem cá, Luciana. Um dos grandes objetivos também da Lu, e quem trabalha com problemas de mulheres que tiveram câncer ou que tem alopecia séria, é de repente ficar com o cabelinho, né? Que nasceu pouquinho e tal. Isso, nasceu pouquinho ou totalmente... Você tinha aqui, nessa cabeça aqui, era a mesma coisa que tava aqui. Igualzinha a essa. Quer dizer, com pouco cabelo e com cabelo curtinho. Sim. Não nasce mais forte. Não, não, não nasce. E aí você fez o... Olha, gente, eu quero mostrar... Quando a mulher sai, ela não vai ficar mostrando isso, né? Isso. Ó, aqui, ó, não parece, né? Não. Mas, ó, é um... Tá vendo, Louro? Nossa, a gente tá pensando. Ela cola... Não importa... Ah, no meio coladinho. É, não importa quanto cabelo você tenha, porque como essa técnica é uma técnica com essa cola, que é cirúrgica, ela vai colocando tanto de um lado quanto do outro, e vai colocando, ó, as tiras coladas no cabelo desse, coladas na cabeça, onde tem um cabelo, não é isso? Na verdade, isso daqui, é... O que que acontece hoje? Uma prótese capilar, ela tem... Ela é uma peça cara e tem durabilidade pouca. As mulheres só ficam cinco meses ou seis meses com aquela prótese. O que que eu fiz aqui? Eu usei só um pedacinho da prótese, na verdade, aqui, pra gente ter uma transparência como se fosse a pele dela mesmo, e o restante da cabeça inteira eu adesivei com as faixas de extensão, porque ela vai ter uma durabilidade muito maior que uma prótese. E vai custar muito tempo? Muito mais barato. Entendi. Quer dizer, pode misturar com as técnicas. Com certeza, porque principalmente esse pessoal que não tem condição de tá comprando uma prótese a cada cinco ou seis meses, então, nesse caso, ela pode ter uma peça que vai durar três, quatro anos, junto com esse aplique. Pois é, eu acho, assim, fantástica a preocupação, né, de ter, de voltar esse, não só pra beleza, as meninas aqui estão colocando cabelo, tem cabelo bonito e estão colocando cabelo, mas principalmente pra você poder ajudar aquelas pessoas que realmente estão sem condição nenhuma, né, e baratear sem sofrer, sem doer, sem cair mais cabelo. Eu queria te cumprimentar pelo trabalho realizado aqui, um prazer em te ver, e essa moça ficou com cabelão, deixa eu mostrar o cabelão, ó, aqui, demorou o quê? Quinze minutos, né, pra postar? Não, acho que nem cinco minutos, foi muito rápido, né. É, o dela tava muito fácil, e aí, dói? Não, nem sente, né, nem nada. Sai do salão assim, oi, sai do salão assim, ó, igual essa gatona aqui, ó. Aí, escolha o seu jeito, mas, antes de mais nada, escolha uma técnica que não agrida o seu couro cabeludo, e escolha um bom profissional pra poder saber que você pode confiar no que ele vai te falar. Eu acho que é importante, é, aí, né, não vai só além da técnica, eu tava conversando com a Lu, né, é como aplicar, seja qual a técnica que for, é como aplicar, então o profissional, mas tudo, tá, na responsabilidade do profissional, ele tem uma delicadeza, tem um bom senso, e o que a Lu faz é respeitar o cabelo da pessoa. Ó, é isso mesmo. Muito bem, Marcinho. Adorei, obrigada, viu, Marcinho. Um beijo lá no Mauro. Fé, rapaz do céu. Fala, Ana Maria. Eu adorei essa cabeleireca. Ai, Ana Maria, pra mim, que que é isso? Olha aqui, ó, e pra encerrar essa história de cabelo com bom humor, o meu amigo Bruno Astuto preparou uma surpresa pra nós, porque ele também não resistiu, e acho que ele fez um alongamento, foi lá. É? É, mudou. Onde tá o monitor? Ana Maria, realmente, essa técnica é impressionante. Estão todos aqui cabeludos, inclusive eu. Meu amigo, eu sinto te informar, mas agora você acabou de ganhar um novo lourinho. Beijo. Se cuida, Loura José. Se cuida, Loura José. Uma palhaçada, cadê o Bruno Astuto? Se cuida. Brincadeira, já tá de olho na minha cabeleira, né, Bruno Astuto? Eu volto já já com uma receita facéliva de creme de frutas, que precisa aproveitar esse feriado sem muito trabalho. Ah, interesse, hein? Não é? Com esse negócio da fé, que agora nem suja nada. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. E aí, vamos lá. Tá de olho. Obrigado.